Gravado Oi gente, eu sou o Frei Alfredo, comigo todos vocês a participar do aniversário da nossa paróquia, 52 anos E nessa programação vamos ter um belíssimo show com a banda Os Sons do Ar Você está convidado, conto com sua presença Os Sons do Ar Os Sons do Ar Os Sons do Ar Os Sons do Ar Atenção, o peito do povo, a chuva na mão, a silva e ser cruzada. Você ouça, o velho, e você e o marinho, eu me dei caminhão. Desce! E Deus abençoe a todos! É um carpinteiro, é um carpinteiro É a detoura de um pai com o meu amor É um carpinteiro, é um carpinteiro Pai é contigo de Jesus e Salvador É o sol do que é hoje O homem, o Maria, São José, Carvinteiro É um carpinteiro, é um carpinteiro É um carpinteiro, é um carpinteiro É um carpinteiro, é um carpinteiro É a detoura de um pai com o meu amor É um carpinteiro, é um carpinteiro Pai é contigo de Jesus e Salvador E não tem salvo do que é hoje O José do Rio É um carpinteiro, é um carpinteiro É um carpinteiro, é um carpinteiro É um carpinteiro, é um carpinteiro Pai é contigo de Jesus e Salvador É um carpinteiro, é um carpinteiro A juventude A juventude caminha com Cristo Mas a história constrói cidadania A juventude A juventude tem o dom de Deus Tem a vocação, tem a sabedoria A juventude tem o dom de Deus Tem a vocação, tem a sabedoria Os Sons seja vivo Não deixe de lutar Seve a Missão Vai evangelizar O 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 oem Não deixe de lutar Seg a missão Vai evangelizar A juventude A CIDADE NO BRASIL